Jesus Cristo é o Nosso Melhor Amigo Jesus Cristo é o Nosso Melhor Amigo Eu sou Paulo Miranda e mais uma vez é que estou para falarmos dos ensinamentos de Cristo, das Escrituras Sagradas. Antes de darmos continuidade, gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho das notificações, como também deixasse seu like. A mensagem será extraordinária em nome de Jesus. Providencie o seu copo com água que no final iremos orar. E com certeza Deus irá colocar um são dessa água, na água que você aí colocar do seu lado. E depois que você beber, em nome de Jesus, você terá vida. Vida com abundância, libertação, restauração, cura, em nome de Jesus. Jesus é o Nosso Melhor Amigo. E nós, por Jesus, somos como? Qual a nossa afinidade com o Filho de Deus? A prova maior que Jesus Cristo é o Nosso Melhor Amigo é que Ele deu a sua própria vida por nós, por mim, por você. Reflita um pouco. Reflita um pouquinho aí agora, segundos. Pense na oportunidade que Jesus Cristo nos concedeu, fazendo tudo aquilo que o Nosso Pai, o Deus Criador, determinou. E Jesus foi obediente até a morte, ressuscitou e está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, o Criador do Céu e da Terra, o Deus que tudo pode e que tem domínio sobre tudo. Jesus é o Nosso Melhor Amigo e está mais do que provado. Eu creio que você considera assim também. Desde já, eu te agradeço pela visualização desse vídeo. Agradeço a Deus por esse dia maravilhoso e sei que você terá um dia magnífico na presença do Senhor. Que Deus te abençoe, te guarde e que te proteja de todo mal. Creia, Deus está aí do seu lado. Jesus Cristo é o seu amigo inseparável. Deus não dorme. Então, meu irmão, minha irmã, creia que nós temos um amigo pra lá de especial. Olha o que a Bíblia fala a respeito da amizade. O amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Provérbios 17, 17. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Lembra do mandamento, dos maiores mandamentos que Jesus falou? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo? Quando você ama o seu próximo, você está atestando que você ama a Deus. O homem, a mulher, que não amar o seu próximo, que tratar a todos com indiferença, pode saber que ele não tem o amor de Deus, alojado no seu coração. É um amor impuro, que não existe. Quem ama o próximo, ama a Deus. E é bíblico. Acabei de ler. Jesus provou a sua amizade com a gente e eu disse no início que ele deu a sua própria vida. E o próprio Jesus tinha amigos, discípulos, seguidores, os apóstolos, homens que andavam com ele pelo deserto, pelas localidades. Eles comiam juntos, oravam, andavam, que não era pouco, caminhavam. E Jesus, que se submeteu à condição de homem, que ele poderia muito bem, como andou sobre as águas, ele está aqui e apareceu em outro local, mas ele andava com todos, propagando a boa nova, curando os enfermos, com muita compaixão. Observe que Jesus orou por um amigo. Lembra de Lázaro? Quando morreu? E ele o ressuscitou. Está aí comprovado uma amizade extraordinária. Ele chegou a chorar. Quando ele se deparou com o túmulo de Lázaro, ali ele mostrou o lado homem. Era Deus aqui na terra, fazendo o papel de reconciliação do homem com o próprio Deus. Então aquele que aceita Cristo, ele volta para Deus. Mas Paulo, quando é que volta? É imediata a volta. Abriu a boca, usou os lábios, os dentes e a língua e confessou que Jesus é seu Senhor. A partir daquele momento você volta para Deus. A pessoa que assim o fizer, ela volta para Deus. Ela estava desgarrada com ovelha perdida no deserto. Mas esse ato foi o ato da reconciliação com Deus. Ela voltou para Deus. Ela subiu um degrau para a sua salvação. E claro, e aí é viver. É procurar se santificar cada vez mais. Apesar que a salvação é um dom de Deus, é pela graça. Mas existe uma condição, aceitar e viver. Hebreus 12,14 diz que sem a santificação, o homem não verá a glória de Deus. É por isso que nós temos que nos esforçar todos os dias. Porque o evangelho é mudança de vida. E a conversão são todos os dias. A conversão são todos os dias. Ao acordar, fala, hoje eu estou me convertendo. Não posso errar. Porque se errar, pecar, você está voltando ao quê? Como diz a Bíblia, ao vômito. E para nós vivenciarmos os benefícios de Deus, viver na graça, mesmo diante de algumas aflições, nós devemos manter na linha, na fidelidade, na obediência. A esse Deus maravilhoso. Aí você tem tudo. Eu estou tendo essa experiência. Não importa o que passou. A Bíblia diz que o que era velho se tornou novo. Desde a época em que eu aceitei Cristo, eu me tornei uma nova criatura. Mas estava vivendo? Na plenitude? Essa avaliação nós temos que fazer o quanto eu faço hoje. E eu vejo o resultado que eu estou tendo. A satisfação que eu tenho. E creio que você também está tendo. E torço para que você esteja vivenciando também. Porque é isso que Deus quer. Para mantermos uma amizade segura, plena. Aí Deus funciona. Porque Deus não funciona em cima do pecado. O Senhor é amigo. Olha que coisa fantástica. A Bíblia não tem esse negócio de ir lá e cá. A Bíblia é sim, sim, não, não. É sim. Não tem meio termo. Ou você tem um relacionamento com Deus ou não tem. O que é que diz aqui? Olha o que diz aqui. A contrapartida. O Senhor é amigo. Ele é amigo. Mas dos que o temem. Ele lhes ensina a tua aliança. Está lá no Salmos 25,14. O Senhor, o Deus, o Todo-Poderoso. Jesus Cristo, que nós estamos tratando aqui, né? Jesus Cristo, o nosso melhor amigo. Ele é amigo dos que o temem. Ele lhes ensina a tua aliança. Ele é amigo. Mas de quem? De quem? Dos que o temem. Deus, volto a repetir, Deus não opera em cima do pecado. Não vamos brincar de crente. De cristãos, de evangélicos. Não podemos brincar. Com Deus não se brinca. Ou tem, ou tem, vamos dizer assim, uma linha a seguir, que é a linha correta diante de Deus, ou fuja. Deus não tolera o pecado. Deus não funciona em cima do pecado. Deus quer uma amizade sincera com o seu filho. Com você, comigo. Volto a repetir, não tem meio termo. Deus quer obediência. E que ser uma obediência sincera. Não, às vezes, as amizades mundanas. Que tem amigos que, às vezes, não são amigos. A gente está falando aqui de amizade sincera. Dessa de Cristo conosco. Então, meu irmão, se você procurar na Bíblia a respeito da amizade, a gente vai se deparar com muitos versículos. Observe aqui. Não fomos nós que escolhemos a Jesus, mas Ele quem nos escolheu para dar frutos de amor. São os frutos do Espírito Santo. Está lá em Gálatas 5, 22, 23. Os frutos. Ele nos escolheu para isso. Para a gente dar o quê? Frutos. Bondade. Que é a principal. Generosidade. Enfim, lealdade. Os frutos do Espírito. Que são coisas boas, úteis, frutíferas. E é isso que Deus quer da gente. Então, saiba, meu irmão, minha irmã, que o nosso maior amigo é realmente Jesus Cristo. É o nosso maior amigo. É aquele que já fez tudo por nós. Eu sempre digo que o que Deus poderia fazer pelo homem, Ele já fez. Deus já fez tudo. O Criador, Ele já fez tudo. Ele deu o seu único filho para morrer no nosso lugar, no meu lugar, no seu. Ele deu o seu único filho para morrer no meu lugar. O que eu tenho que fazer? Eu busquei esse filho. Aceitar esse filho para ter uma reconciliação com Deus e viver na plenitude da vida. Porque quem tem Jesus dá da falta. Volto a repetir. Por mais que estejamos diante de diversas adversidades. Quem tem Jesus tem tudo. E não tem medo. Tem coragem. Isso é importante demais. Então, tudo que Deus poderia fazer, Ele deu Jesus. Então, não fique chorando. Não fique mendigando. Procure buscar Jesus. Tire tempo com Jesus. Vai orar. Que aí você vai encontrar uma solução na sua vida. Porque quem busca Jesus, terá vida plena. Terá uma vida santa. Terá uma vida sem medo. Por mais que o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, da minha alma, da sua, tente perturbar. Jamais tirar o nosso sossego. Porque com Jesus, tudo fica mais fácil. Então, é isso, meu irmão. Vamos orar. Vamos fazer de Jesus sempre o nosso amigo. Desistir de Jesus nunca. Vamos orar. Vamos tirar tempo com Ele. Com esse Deus maravilhoso. Agradecendo sempre. Tendo a gratidão como base central. De toda a minha vida e de toda a sua vida. Para encontrarmos soluções para todos nós. Para mim, para você. Então, vamos orar. Meu copo com água está aqui. Que é uma simples água. Mas, em nome de Jesus, Deus irá colocar um são. Nessa água. Eu vou beber. Você vai beber a sua. E, em nome de Jesus, estaremos em outras condições. Porque Deus, com certeza, esse Deus misericordioso, chegará com as suas devidas providências. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus, eu já te agradeço, Pai. Eu te agradeço por todas as pessoas, todas as pessoas que estão aí desesperadas. Eu te agradeço. Eu te agradeço porque eu sei que o Senhor encontrará, ou melhor, entrará com solução para todas essas pessoas. pessoas que, provavelmente, muitas nem dormiram essa noite, amanheceram o dia, por causa de enfermidades, dívidas, preocupações diversas. Então, eu te peço, Senhor, visite essas pessoas, pessoas com dores pelo corpo, com doenças em estado terminal. Oh, Pai, entre com providências na vida dessas pessoas. Tenha misericórdia. Oh, Senhor, entre com cura na vida delas. Que elas sejam curadas e libertas, em nome de Jesus. Que todas as suas dívidas sejam quitadas. Que o Senhor entre com providências, mas na vida de cada um. Te peço também, Senhor, para visitar todos os inscritos do nosso canal. O canal Paulo Miranda Oficial, que já passou de 13 mil inscritos. Muitos fazem comentários pedindo providências ao Senhor, porque nós só devemos recorrer a Ti, Senhor. É o nosso único meio. Então, essas pessoas pedem providências. E eu estou aqui como porta-voz dessas pessoas também, apesar que o Senhor já ouviu essas pessoas. Porque elas fazem comentários e o Senhor vê tudo. Mas eu reforço aqui, Senhor, que elas sejam socorridas, tocadas e curadas, em nome de Jesus. Que elas possam viver dias melhores, cheios da Sua presença. Porque Tu és Deus, o Todo-Poderoso. O Senhor pode tudo fazer, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Glórias a Teu santo nome. E em nome de Jesus eu Te agradeço. Amém. Vou beber da água, você também beba. Eu peço a Deus que coloque um sã nessa água. Eu Te peço, Senhor, que essa água receba o toque do Seu poder. E que todos, ao beber dessa água, que fiquem curados e libertos, em nome de Jesus. Vamos beber da água. Amém.